Vamos lá amor, vou te mostrar como esse carro é maravilhoso. Preparado? Nossa como ele é macio. E é super confortável. O único que você precisa é regular a velocidade. Ele faz sozinho. E aí tem uma coisa que você vai amar. Que é a coisa que você mais gosta de fazer. Estacionar. Mas eu... É sério? Separa o carro e estaciona. Você pode me dizer que esse carro estaciona sozinho? Se eu separar e encostar o carro aqui paralelo ao pé, o carro estaciona. Não estou brincando. É sério. Vamos estacionar? Vai sozinho. Vai sozinho, tira as mãos. Estacionei perfeito. Ele é seguro. Confortável. Eficiente. Econômico. Então realmente o carro perfeito. Estava certo na outra família. Está certo na minha cabeça. Não vou… Estão esquecendo pelo que a gente vai dizer. Porque tudo é um game. Baba eu nunca tenho cego. Gente, eu não tenho a chance de calcular a voz. Um evento pesado, mas acho que todo é algum problema. Não.